Eu odeio quando você sai batendo a porta sem me escutar Mas adoro quando sempre se arrepende, volto e pede pra ficar Sempre age por impulso, tem o dom de me ferir Mas ao mesmo tempo só você me faz sorrir Eu odeio quando mexe em minhas coisas, vasculhando sem pedir Mas adoro quando me dá seu carinho e assim me faz dormir Muitas vezes durmo com vontade de me afastar Mas acordo doido pra te encontrar Uma guerra fria dentro do meu peito Não encontro jeito pra gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre, só que eu te amo demais E por mais que você me deixe no futuro, vale o risco eu juro Nunca bem ninguém assim, até você de mal faz bem pra mim Eu odeio quando mexe em minhas coisas, vasculhando sem pedir Mas adoro quando me dá seu carinho e assim me faz dormir Muitas vezes durmo com vontade de me afastar Mas acordo doido pra te encontrar Uma guerra fria dentro do meu peito Não encontro jeito pra gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre, só que eu te amo demais E por mais que você me deixe no futuro, vale o risco eu juro Nunca amei ninguém assim, até você de mal faz bem pra mim Uma guerra fria dentro do meu peito Uma guerra fria dentro do meu peito Não encontro jeito pra gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre, só que eu te amo demais E por mais que você me deixe no futuro, vale o risco eu juro Nunca amei ninguém assim, até você de mal faz bem pra mim Até você de mal faz bem pra mim Pra mim Pra mim Até você de mal faz bem 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 pra mim